Olha que tá ligado aqui, tá fechando, pegando a frio, hein? E olha quem chegou. A neve. Ontem fui pra Thanksgiving, temos um jantar maravilhoso comigo. Não levou tanto quanto tá levando hoje, agora, nesse exato momento, só no embate. E aqui dentro tá quentinho, lá fora, está gelado. Olha, não dá pra ver nada lá embaixo. Não dá pra ver nada. Quando a gente vai indo devagarzinho, aqui acaba, né, quando chega a próxima... Mas essa neve aí, filho, não é a Brava, não, porque é a Brava mesmo lá. Essa aí é a neve com chuva. É. Escuta, tu vai querer ir lá ou vamos pra casa? Ah, só se tu quiser. Então, eu tô indo por aqui, esse negócio aqui direto, que eu nunca tinha. Não tem um nada que fazer em casa, né? Vamos no... Outlet em Rai. Quero ver se encontra uma bota de neve pra mim, barata. Oh, legal. Mais de cinco que o Dal. Mais que isso, não dá. É, o seu presente tem que escrever, né, em Natal. Da Nascente é Deus, né, com cada um de nós. Só escolher que você fica com o Dal. Quero saber. Tá bom, gente. Valeu. Tchau. Olhar Carioca e o Itaia Fashion. Bye.